Vou enxergar, vai, vai, vai E o palco entrou na casa Dessa vez nós vamos separar Hoje eu vou poder Hoje vou enxergar, vai E o palco entrou na casa Dessa vez nós vamos separar E ela já desconfiada E o irmão não me enxergar Ele gravou em assuntos E a boca do chão E a boca do chão E a boca do chão E o palco entrou na casa Dessa vez nós vamos separar Hoje eu vou poder Hoje eu vou poder Hoje eu vou enxergar E o palco entrou na casa Dessa vez nós vamos separar E ela já desconfiada Dessa vez nós vamos separar E ela já desconfiada E ela já desconfiada